Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos aqui no Tio San Clube, onde hoje a secretária de assistência social Irene Neres e toda a sua equipe está realizando uma grande ação com a criançada e adolescente aqui do nosso município com relação ao Dia Mundial. O tema é Erradicação do Trabalho Infantil e você vai ver agora no nosso plantão. Tamara Muniz, conselheira tutelar aqui de Codó, estamos aqui nesse fórum de grande importância, dizendo não ao trabalho infantil, esse trabalho infantil que não pode acontecer na nossa cidade e graças a Deus a gente tem se empenhado muito para fiscalizar, para estar com as crianças, para não deixá-las estarem naquele trabalho escravo, além do chão, em semáforos, vendendo bombom, vendendo água. Então o conselho tutelar vem se empenhando justamente com a secretaria de assistência social para fazer esse grande trabalho, justamente com o CREAS, para dizer não a qualquer trabalho infantil contra a criança e adolescente. Olá, sou Juliana Neres, diretora do Departamento da Proteção Social Especial e hoje nós estamos aqui no Clube Tio Sam com as crianças e adolescentes do serviço de convivência. Estamos fazendo o primeiro fórum para crianças e adolescentes com o tema Juntos contra o Trabalho Infantil. O mês de junho, ele é dedicado a essa demanda, que é a Erradicação do Trabalho Infantil no nosso município de Codó. E hoje nós estamos aqui realizando essa atividade com as nossas crianças e adolescentes para conscientizar, sensibilizar...